Radicalmente tem que mudar. Chega de perder. Tá apanhando muito, tá no canto do boxe tomando soco na cara. Não, tem que mudar. Agora tem a chance de mudar, tem que mudar. Mudar o que, Guerrinha? Tudo. Tudo. Até o faxineiro. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Sala de Reação. E hoje a gente vai ver o que a mídia do Rio Grande do Sul está falando sobre a derrota do Internacional. 4x3 dentro de casa para o Curitiba, um dos piores times do campeonato. O Internacional conseguiu ir lá e perder para o Curitiba. Sobrou para todo mundo, hein? Vamos conferir. E essa foi a primeira explanação do Guerrinha já dando um pau no professor Eduardo Cudê. Vamos ouvir. Ganhar com 11 é difícil. Com 10 é muito difícil. Com 9 é impossível. O Inter jogou com 9. Por quê? O Depena está fora da rotação. Entendeu? A escolha foi errada. O melhor treinador da América do Sul tem errado sistematicamente. Sistematicamente. O Eduardo Cudê. Quem é que disse isso, Gui? Não, eu ouço todo dia isso. Tem uma paixão por ele incrível. Ele não ganha nada. Por isso que ele é o melhor. Então, eu renovaria com ele. Aliás, o Curitiba é uma desgraça na vida dele, né? Na primeira vez, ele perdeu para o Curitiba, pegou o avião no outro dia e foi para a Espanha. Ele não pode ver o Curitiba pela frente. Bom, eu renovaria com ele e botaria uma multa de 20 milhões para ele. Para Márcio já dá 20 milhões para ele. Ele não ganha nada. Ele escala mal, ele mexe mal, ele demora para mexer, ele entrega libertadores. Ele não ganha nada. Mas ele é uma paixão. Ele é uma paixão. Ah, eu sou criticado. Basta ganhar. Se ganhar, não é criticado. É elogiado. É elogiado. O Dorival Júnior está sendo elogiado por isso. Então, com 9 é muito complicado. Muito complicado. Não quero me apressar, Diogo, mas aparentemente o Guerrinho não gosta muito de poder. Ali sobre o Depena... Eu gosto. Eu gosto dos ganhadores, eu tenho esse defeito. Eu não gosto de perdedor. Eu ia dizer... Começou leve, hein? Então, para dizer para vocês, começou leve que o troço vai esquentar ainda. Vamos ver. E agora o negócio pegou fogo no Sala. Começou falando em nota contra o VAR. E aí o Guerrinho foi se expandindo. Foi falando de direção. Foi falando de treinador. Foi falando de todo mundo. E o Léo Oliveira não gostou muito. Vamos ver. O que é a nota do Inter? Vamos lembrar o jogo do Fluminense lá no Maracanã. Contra o VAR. Contra o VAR. Contra o VAR. Contra o VAR. O árbitro realmente... Eu nem vou entrar nessa seara. O árbitro realmente... O árbitro realmente... O árbitro realmente... O árbitro é fraco. O árbitro é fraco. Aliás, tem um monte de árbitro ruim aí. É, não passou pelo árbitro. É isso aí. Não, passou pelo Inter. Agora, o Internacional é muito fracasso nesse ano. Se o pobre torcedor colorado... Eu encontrei alguns ontem. Pelo amor de Deus, Guerrinha. Falta sete pontos. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. O Inter é fracasso nos últimos treze anos, né? Não, nos últimos anos. Nos últimos anos, incluindo os sete da atual presidência. Sim. Que estava lá junto. Sim, incluindo tudo. Exatamente, todos eles. Desde 2010. Eu sei, exatamente. O Inter é uma sucessão e para cá. Então o Inter tem que mudar radicalmente. Radicalmente tem que mudar. Chega de perder. Está apanhando muito. Está no canto do boxe tomando soco na cara. Não, tem que mudar. Agora tem a chance de mudar. Tem que mudar. Mudar o quê, Guerrinha? Mudar o quê? Tudo. Até o faxineiro. Tem que mudar tudo. Mas é para começar de novo. É, começar de novo. Exatamente. Tá bom. Aí tudo que tu fez até agora vai para o livro. É, tudo que tu fez até agora está dando errado. Então troca. Quando está dando errado, troca. A RBS faz isso. Quando está errado, ela tira do ar. Mas faz desde 2010 que dá errado. Não é de 2017, 2015, 2010. Demorou demais para trocar. Está na hora de trocar de novo. Bom. É que quem está ali, esteve lá. E quem quer entrar, esteve lá. Então tu tem que pegar o quê? O que é de fora? Troca por menos ruim. Não importa alguém lá de marco. Agora tem dois. Agora tem dois. Troca por menos ruim. Então deixa eu... Eu não tenho essa avaliação de menos ruim. É, eu tenho. Eu tenho. É muito tempo de mercado. Eu tenho. Eu tenho. Troca. Troca. Deu errado, troca. O jogo. Estão fazendo uma questão do jogo assim, galera. Mas é que desde 2010 são os caras que estão lá, guerrinha. Não interessa. Não interessa. Não interessa. Desde quando? Interessa. 2012, esses caras. 14, esses caras. E aí vai. Tem que trocar. É que não adianta trocar. Trocar por trocar. Não adianta sim. Trocar por trocar não resolve. Porque do troca e não muda. Então trocar por trocar não resolve. Do jeito que está não dá resultado. Essa relação... Essa relação... Os caras não deixaram adiante que isso aí não ia terminar bem, hein? Vamos ver agora o que falou o Meneghete e o Baldassi também. E a galera do debate raiz elegeu o principal culpado pela derrota do Internacional dentro de casa para o Curitiba. Vamos conferir quem é que é esse culpado. Inclusive, agora pela manhã, uma nota oficial do clube informa que a direção buscará explicações junto à CBF e tentará ouvir áudios do VAR para buscar explicação de o porquê. Matheus Bianchi não foi expulso no primeiro tempo. E eu redijo aqui agora a minha nota. Que não é uma nota oficial. É a nota do Menegas. Para pedir explicações para o técnico Eduardo Cudê. Por que a teimosia, a insistência com o de pena? Por que a falta de capacidade para ler uma partida de futebol taticamente? Por que um time tão desorganizado no seu sistema defensivo? Ora, mas o Internacional jogou com um jogador a menos quase que a partida inteira, é verdade. Mas quando o Inter teve um jogador a mais, em fase semifinal de Libertadores da América no Maracanã, aí não soube tirar proveito para liquidar o jogo. E para confirmar, por exemplo, classificação para a decisão do título da principal competição do continente. Aí o Inter não soube usar esta vantagem. Ora, por quê? Porque Cudê desmanchou o time no Rio de Janeiro. Porque lhe falta conhecimento tático em alguns momentos. Outra nota do Menegas. Esta endereçada aos dois candidatos à presidência do Internacional. Pela situação, Alessandro Barcelos. Pela oposição, Roberto Melo. O que justifica antecipar a permanência, garantir, assegurar, prestigiar Eduardo Cudê para 2024? O que ele ganhou? Vocês já repararam nos números do Cudê na temporada? Ele mais perdeu jogos no Internacional do que ganhou. A campanha de Cudê no Campeonato Brasileiro, em 15 jogos, é de 35%. Olhem a tabela e vejam lá quem é que tem 35%. O Goiás, que abre o Z4, tem 35%. Ah, mas são poucos jogos. Sim, 15 jogos. Os mesmos 15 jogos de Mano Menezes, que tinha quase 49%, e Cudê teve reforços. Ah, mas teve jogos com comitantes com o Libertadores da América. Isto é plausível para justificar uma campanha de 35%? Não, Mano Menezes não fez um bom trabalho. Foi insuficiente na temporada de 2023. Mas isto não faz o trabalho de Cudê um bom trabalho. Não é. É ruim. E os dados estão aí. Baldácio, eu quero te ouvir. Listagem. Listagem que não tem fim das burradas do Internacional. E eu poderia buscar nos últimos três anos, mas vamos falar só de ontem. Estamos aqui para falar do jogo de ontem. Ontem, em primeiro lugar, o Meneghete fez essa referência. Alguém no Beira-Rio consegue explicar? Eu preciso dessa explicação. Por que o Depena continua sendo escalado no Internacional? O que o Depena precisa fazer ainda para desistirem dele como jogador de futebol do Internacional? O que falta? O que explica o Wanderson não jogar e tu não colocar um jogador como o Pedro Henrique ou até o Gabriel Barros, que tem características parecidas, para colocar o Depena? Isso é a primeira coisa. Ou seja, o senhor Eduardo Cudê já erra na largada. Começa o jogo, né? Com sete minutos, o Curitiba dá a sua primeira arrancada. O jogador está entrando na área. E o Vitão, numa clara e manifesta situação de gol, resolve fazer uma falta, que é óbvio que ele seria expulso e foi bem expulso. Está bem, o Vitão chorou, pediu desculpas, faz parte do processo. Claro que comprometeu e tem que ser cobrado por isso. Mas aí começa a vir o show de horrores. O show de horrores. O senhor Eduardo Cudê perde um zagueiro. A tiazinha do café, o meu filho Antônio, de 11 anos de idade, na hora disseram o seguinte. Muito fácil. Coloca o Igor Gomes, recompõe a zaga e tira o Depena, que não faz nada. Mas não. O senhor Eduardo Cudê, que é o pior técnico que eu já vi no Internacional em leitura de jogo, enquanto o jogo está acontecendo. O pior. Eu nunca vi um treinador tão limitado em ler um jogo que está acontecendo e buscar alguma alternativa. Eu nunca vi um técnico assim. Ele consegue fazer a seguinte proeza. Ele recua o Johnny para a zaga e transforma o Arangues, que é o motor do meio campo do Inter, num auxiliar de segunda bola na frente da área. Ele destrói o Inter. Destrói o Inter. O Curitiba joga, só ele joga, até o Curitiba fazer o gol. E o que o seu Cudê faz na hora que o Curitiba faz o gol? Bota o Igor Gomes e tira o Depena. Isso é uma cinte ter um treinador com esse tipo de leitura de jogo. É uma cinte. E aí depois começam as pataquadas individuais. O Rocher, que não segura uma bola. O Dalbert, que eu já estou comprando a passagem para ele ir embora. Olha, ele tem contrato até dezembro, mas eu acho que dá para antecipar. Vamos antecipar essa passagem. Eu levo ele ali no aeroporto, pago o café caro, aquele que tem no saguão. Antecipa a passagem para o Dalbert ir embora. E começa um festival de pataquada o jogo todo, sem o Cudê encontrar nenhuma solução. Ontem foi um show de horrores para o Beira Rio. Eu tomei quatro gols de um time virtualmente rebaixado. De que me adianta meter sete no Santos. Mas isso é um suco de Cudê, né? É um suco de Cudê. Esse é o Cudê. Faz sete num e toma quatro de um rebaixado no outro. Eu não quero isso na minha vida. Eu não quero isso na minha vida. Eu quero ganhar de um a zero do Santos. Mas fazer um a zero ontem também no Curitiba. O senhor Eduardo Cudê é um técnico inconfiável. É um técnico que dá discurso nas coletivas e vamos falar sobre isso depois. Sobre o Inter que está evoluindo, se estabilizando. O time do Cudê é uma montanha russa que fica muito mais embaixo o carrinho do que em cima. Não ganhou nada no Inter, não deu solução para nada. Foi responsável pela eliminação na Libertadores. E está fazendo essa campanha vexatória do brasileiro. Eu tomei quatro ontem de um time rebaixado. E eu tive que ouvir discursos investiários de que a coisa está caminhando bem e que não devemos fazer terra arrasada. O senhor Eduardo Cudê, para mim, ontem assinou a sua demissão do Internacional. Não me serve. Eu não quero passar por isso. Ah, mas ele joga para frente. Essa definição do ele joga para frente, ela não suplanta a série de burradas de um treinador limitado que o Internacional tem e que não vai levar o Inter a lugar nenhum. Alex... Tá, então, esses foram os comentários das principais vozes do Rio Grande do Sul em relação ao Internacional depois da derrota. Eu até achei que o Baldassi entregou os pontos, ele ficou pouco puto em relação ao Baldassi. É porque realmente o Inter já não disputa mais nada em 2023. Vai cumprir tabela aí até o final do campeonato e esperar a temporada 2024. Muito bem, você acabou de conferir as reações da galera do Internacional depois da derrota para o Curitiba por 4x3 dentro de casa. E este vídeo é um oferecimento de Betfair. Se você gosta de apostar, de fazer sua fézinha, vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo com 200 reais de bônus na maior bolsa esportiva do mundo. É isso mesmo. Se você é lucrativo nas suas apostas e as casas estão te limitando, não estão deixando mais você fazer suas entradas, vai lá, cria tua conta na Betfair, que a Betfair não te limita, ela é um exchange, é uma casa diferente das que você está acostumado e lá você vai jogar contra outros apostadores, por isso você não vai ser limitado. Se você quer conhecer mais sobre a Betfair, aproveita o link aqui, excelentes cotações e 200 reais para você começar a fazer sua fézinha lá dentro. Por hoje a gente fica por aqui, esperamos vocês a qualquer momento e até lá. Fui!